Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos resolver hoje a questão 8 da prova azul de linguagens do Enem 2022. Eu já abri aqui na questão 8, que é esta aqui, abri na prova. Vamos ler, como vocês sabem, primeiro o enunciado para já ler o texto com a preocupação e procurando também já a resposta. Ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas a ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca. Então, qual que é o objetivo do texto quando ele divulga essa adaptação do jogo? O que ele quer? Qual que é o intuito do texto? Então, vamos ler o texto. A data aqui, dá uma reportagem, dá super interessante. É ruivo? Tem olhos azuis? É homem ou mulher? Usa chapéu? Quem jogou o cara a cara na infância sabe de cor o roteiro de perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente. Agora o jogo está prestes a ganhar uma nova versão. A designer polonesa, está desenvolvendo uma variação do cara a cara, em que as personalidades do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade, como a artista Frida Kahlo, a ativista malala, o astronauta Valentina e a aviadora Amélia. Quem é ela traz no total 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades. A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência das personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas. Ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta? Para cada personagem é um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. Uma campanha entrou no ar com o objetivo de recadar dinheiro para desenvolver o jogo. A meta inicial é reunir 17 mil dólares. Oito dias antes de a campanha acabar, o projeto de Angareou quase 350 mil dólares. A chegada do jogo à casa do comprador varia de acordo com a quantia doada. Quanto mais você doou, mais rápido vai poder jogar. É interessante o texto, né? Porque se você já tiver jogado esse jogo, é um jogo que você fala das características físicas da pessoa, né? Para você adivinhar. E o jogo está trazendo essa pegada mais feminista de empoderamento e de você colocar, no caso, os feitos das mulheres, né? Como coloca aqui, ao invés de falar da aparência delas, vocês, né? O jogo vai incentivar a pessoa a descobrir ou a saber o que essa pessoa fez e contribuiu para o mundo. Então, quando o texto está divulgando essa adaptação de você deixar de falar de aparência física das mulheres para você falar dos feitos dessas mulheres na sociedade, quando o texto divulga isso, o que ele tem como objetivo? Para que ele está fazendo isso? É a pergunta. A contribuir para a formação cidadã dos jogadores. Sim, essa é uma provável, tá? A gente vai olhar as outras, mas sim porque você cria um cidadão mais consciente, né? Menos, talvez, que vai objetificar a mulher, enfim, de você pensar nessa questão de exercer direitos e bebêres e reconhecer o papel da mulher na sociedade como algo além da sua aparência física. Então, essa é uma provável para ser. Vamos ver as outras. Refutar modelos estereotipados de beleza e elegância. Não. Não está refutando. Esse é o ponto. Essa aqui, muita gente marcaria a alternativa B. Não está refutando. Está, de certa forma, negando ou deixando de lado esses modelos de beleza. Não cita nenhuma beleza específica. Não diz, por exemplo, ah, que a mulher é bonita se tiver olho azul. Aqui, perguntas características, né? Se tem olhos azuis, se é ruivo, enfim. Mas não está colocando um padrão de beleza, um estereótipo de elegância. Então, não está refutando, não está nem apresentando argumentos sobre isso. Então, não é bem. Estimular a competitividade entre potenciais compradores. Não. Aqui no jogo, eles falam, né? Que a chegada do jogo vai depender de acordo com a quantia que a pessoa doou. Então, de certa forma, quem doou mais vai receber primeiro. Primeiro, mas olha a pergunta. A pergunta é, quando o texto divulga a adaptação do jogo, o que ele está buscando? A pergunta é em relação à habilidade das mulheres notáveis. Não tem nada a ver com a quantidade que foi doada e a rapidez com que a pessoa vai receber um jogo. Então, não é a C, porque a pergunta não é em relação a isso especificamente. Então, não é C. D. Exemplificar estratégias de arrecadação financeira? Sim, está falando, de certa forma, sobre arrecadação financeira. Porque eles queriam R$17.000 e conseguiram R$350.000. Está no texto isso. Mas não é essa a pergunta. O enunciado não pede isso. Por isso que nós temos que começar lendo o enunciado. Muita gente deve ter marcado a D também. Por quê? Porque lê o texto e vai direto para a alternativa. O foco das questões do Enem sempre tem que ser o enunciado. Você lê o enunciado, você lê o texto, você volta no enunciado e vai para as alternativas. Não é D. Desenvolver conhecimentos lúdicos específicos dos tempos atuais. Não. Desenvolver conhecimentos lúdicos específicos. Isso não é um conhecimento do tempo atual. Tem pessoas aqui que morreram há muito tempo. Por exemplo, a Amélia. Enfim, não é também uma tentativa lúdica. Quando eles estão divulgando essa adaptação, não é divulgando um conhecimento lúdico diferenciado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você diminuir a ideia de que as mulheres são só a aparência física delas. Então, você dá ênfase para o que, de fato, elas fizeram sem necessariamente levar em consideração se é bonita, se é feia dentro de um padrão de beleza imposto pela sociedade. Então, é letra A, tá? Porque se você... A ideia é que você faz com que as pessoas valorizem isso, as crianças que estão jogando, você estará contribuindo para a formação dessas crianças como cidadãs. Como cidadãs melhores dentro da nossa sociedade. Então, nós ficamos com a alternativa A. Se você tem alguma dúvida nessa questão, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!